Bom, obrigado a Deus pela minha segunda vida e pela missão de estar à frente do Executivo Federal. Em ambiente como esse, prefiro muito mais ouvir do que falar. Mas, já que o nosso comandante aqui, Samuel Câmara, assim me autorizou, me permita falar alguns poucos minutos a todos vocês. Sou cristão e digo-lhes que é muito bom estar entre aqueles que têm Deus no coração. Creio que todos nós temos uma missão nessa terra e devemos cumpri-la da melhor maneira possível. Jamais podia esperar ser o presidente da República. Creio que o destino traçado por ele me fez chegar até aqui. A minha vida daria para compor um livro de muitas coisas inexplicáveis. Até mesmo o meu nome. Minha mãe, católica, com problemas durante a gestação. E tendo em vista, eu ter contrariado todos os diagnósticos daquela época, eu nasci bem. E ela resolveu me botar o nome de Messias. Obviamente, isso foi pela fé dela. Já o meu pai, amante de futebol, e tinha um grande craque naquela época, Jair Rosa Pinto, ele botou Jair. E assim, eu nasci. O total sete filhos. Todos muito bem educados. Todos chegaram à escola já alfabetizados. Uma época diferente. De muito respeito. Em especial para os pais. Para com os mais velhos. E também para com os professores daquela época. Tive também frustrações na minha vida. Tentei ser sargento da aeronáutica. Não tive sucesso. Mas isso, esse obstáculo, esse insucesso, me fez me preparar mais ainda para o próximo concurso. Entrei no Exército Brasileiro. Quinze anos depois, me eregi vereador do Rio de Janeiro. Dois anos depois, deputado federal. Fiquei por 28 anos dentro da Câmara. E lá, em um dado momento, apesar de ser um deputado do baixo clero, eu apareci muito no final de 2010. Juntamente com o que nós chamamos lá, a bancada evangélica. Que como seres humanos, os parlamentares podem ter as suas falhas. Mas no somatório, algo de muito, mas muito positivo existe naquele Congresso. Enfrentamos, em 2010, coisas terríveis. E queriam, naquele momento, por projetos, por emendas à condição e por decretos, fazer com que aquilo que é muito sagrado a todos nós fosse modificado. Tivemos lá um tal de PNDH3, um decreto de 2009, onde o que mais saltava aos olhos, entre 180 itens, era a desconstrução da heteronormatividade. Ou seja, um casal não era mais um homem ou uma mulher. Eram dois seres humanos. Nós aqui, sabemos como tratar essas questões, mas temos o direito, de lá de cá, fazer valer os nossos valores. Tivemos, também, um tal de PLC122, onde queriam botar na cadeia padres ou pastores, que, porventura, se negassem a realizar um casamento entre duas pessoas, independente do seu sexo. Foi uma batalha terrível. Estive à frente dessa batalha. principalmente aquela, onde começou a história da ideologia de gênero, querer ensinar para os nossos filhos, de cinco, seis anos de idade, que eles poderiam definir o seu sexo. Mais à frente, dizer que ele não nasceu menino, nem nasceu menina. Qual o objetivo disso tudo, a não ser desgastar os valores familiares? Aparecer, neste momento, juntamente com alguns parlamentares evangélicos, e com o tempo, outros se somaram. Fomos vitoriosos. O parlamento não aprovou essas propostas. E a marca ficou. E eu comecei a me interessar mais ainda por o que acontecia naquela casa. Chegou 2014, tivemos uma reeleição de uma presidente, e, naquele mesmo ano, 2014, eu pensei em casa, temos que mudar o Brasil. Mas mudar como? Quem sou eu? Um parlamentar, repito, do baixo clero, um parlamentar que não se engajava, não era muito bem quisto dentro do partido, mas algo tinha que ser feito. E eu resolvi, então, sozinho, porque se eu contasse para alguém, iam debochar de mim, resolvi dizer que seria candidato. E eu digo a vocês, seria provando. Tem um vídeo meu, de novembro de 2014, na Academia Militar das Agulhas Negras, onde, no momento fortuito, fora da formatura, eu encontrei com aproximadamente 500 jovens cadetes que seriam declarados aspirantes naquele dia. passei no meio deles e resolvi dirigir a palavra. E falei com eles que seria candidato a presidente, que poderia morrer ao longo do caminho, mas tinha um desafio pela frente. Isso está em vídeo. Comecei a andar pelo Brasil em 2018, depois de perambular, na maioria das vezes, sozinho pelo Brasil, com uma passagem minha em Manacapuru, estado do Amazonas, no porto, umas 200 pessoas me esperavam. Eu olhei para a cara deles e pensei comigo mesmo, o que eu estou fazendo aqui? Eles olharam para a minha cara, com toda certeza, e pensaram, que bicho é esse? Aconteceu esse momento lá, como em dezenas de outros momentos, em aeroportos, em palestras. Ao longo desse tempo, todo eu usei uma passagem bíblica, o João 8, 32. A verdade realmente dói, pessoal, mas ela nos liberta. Como é difícil a gente falar a verdade muitas vezes, e ouvir passivamente a verdade. Mas eu falei comigo mesmo, se não é para chegar lá e ter independência, é melhor que não chegue. Fomos crescendo. Chegou um dia quase fatídico, 6 de setembro de 2018. Crescendo bastante, vindo do nada, como se fosse algo que apareceu no horizonte, tentaram me matar. Uma facada, se perguntarmos para os mestres de Juiz de Fora e depois de São Paulo que me atenderam, são praticamente unânimes. Foi um milagre a minha sobrevivência. Entendo eu... Entendo eu que realmente um milagre aconteceu. Eu lembro que depois da facada, alguns minutos depois, dentro da Santa Casa de Juiz de Fora, eu ouvi apenas alguém falar, abre agora. E dormi naquele momento. Nada mais, obviamente, lembrava. Acordei no dia seguinte, entrando num avião pequeno, UTI indo para São Paulo. Eu vi a morte do meu lado. Creio eu que se não tivesse mais acordado, a gente não sabe, para onde é que teria ido. Quando se fala em vida, nós podemos, às vezes, pensar, e matutar da onde viemos. agora, para onde nós iremos, acredito que o currículo para a vida eterna é a vida que cada um leva aqui na Terra. Me elegi, deputado, me elegi, então, presidente da República. Formamos um ministério nunca visto em todo, ao longo de, pelo menos, 40 anos, pessoas técnicas, competentes. ali tinha gente de toda região, regiões do Brasil. E também, obviamente, cristãos, pastores, pessoas competentes, que queriam ajudar a mudar o seu país. Não foi fácil essa escolha, porque os interesses de sempre se faziam presente. pegaram o Brasil numa situação séria, econômica, moral e ética. Conseguimos dar um novo direcionamento. Consegui uma excepcional pessoa para ser ministra da mulher, direitos humanos e família, a pastora Damares. Deu realmente uma outra dinâmica nessas questões. Vejo o nome de quem a antecedeu. Começamos a mudar nesses quesitos. Obviamente, também, um trabalho muito discreto e, hoje em dia, é reconhecido por muita gente, é a minha esposa, Michele, que, rapidamente, aprendeu a linguagem aprendeu a linguagem de Libras para poder melhor se inteirar com pessoas com deficiência. Mas, além dos surdos, dos mudos, ela atende pessoas com deficiência de maneira geral. não ajuda a mim apenas, ajuda a minerar o sofrimento de muita gente pelo Brasil. Entramos 2020, lamentavelmente, uma pandemia se abateu sobre todo o mundo. O slogan usado no mundo todo foi fica em casa, a economia a gente vê depois. Talvez eu tenha sido o único chefe de Estado do mundo, contrário a isso, sempre disse que deveríamos trabalhar, cuidar dos idosos e das pessoas com comorbidade, porque o vírus não iria embora. Hoje, há o reconhecimento de que eu estava certo. Mas, 2020 foi um ano difícil para muita gente. Muita gente perdendo emprego, perdendo renda, e tínhamos uma catástrofe se aproximando. rapidamente criamos o auxílio emergencial. Por mês, nós gastávamos dinheiro de vocês, 50 bilhões de reais, mas vencemos 2020, não foi fácil. Entrou 2021, entrou a pandemia também, criamos programas para salvar empregos, enviamos recursos para Estados e municípios para poder vencer a possível perda de arrecadação, fizemos o possível e praticamente o impossível. Fizemos a nossa parte, isso não é virtude de um chefe de Estado, é obrigação. entramos 22, fui na Rússia conversar com o presidente Putin, a continuidade de fornecimento de fertilizantes para o nosso Brasil, Brasil, porque há poucos meses a senhora presidente da Organização Mundial da Saúde disse para o mundo todo que sem o Brasil o mundo passa fome. Fomos também conversar com outro lado do mundo, o presidente americano há duas semanas, o opositor no momento ao chefe de outro Estado numa guerra da Ucrânia que traz consequências danosas para o mundo todo com o aumento do preço dos combustíveis e lá com o Biden tratamos dos mais variados assuntos assim como tratei no mundo árabe assim foi quando fui em Israel também por três vezes ao longo da minha vida um país exemplo para todos nós nós amamos Israel eu fiz aqui até o momento praticamente um testemunho mas qual é a minha ligação com vocês vocês sabem que hoje em dia nós temos a nossa liberdade ameaçada creio que não seja por acaso Samuel ao campo o hino da independência hoje apresentado aqui além de me fazer voltar o tempo mais de 50 anos porque cantava isso na escola como esse hino é atual e necessário com todo respeito a quem pensa diferente nós podemos divergir não vamos brigar por isso eu entendo que é algo mais importante que a própria vida é a nossa liberdade porque um homem e uma mulher sem liberdade não vive muitos queriam que num passado recente eu tomasse certas posições mas estava na minha cabeça uma outra passagem bíblica que eu interpretava da minha maneira e obviamente para o bem é aquela que diz por falta de conhecimento meu povo pereceu hoje eu entendo que todos já sabem porque lutamos o que eu faço na presidência da república já sabe o papel da câmara dos deputados do senado do ministério público do tribunal de contas da união e também do supremo tribunal federal vocês sabem quem porventura se eleger presidente esse ano ou se reeleger o ano que vem escolhe mais dois ministros para o supremo tribunal federal vocês sabem quem são os dois que eu indiquei um foi um compromisso assumido lá em 2017 de indicar para o supremo tribunal federal um terrivelmente evangélico o André o André Mendonça tem suas falhas como ser humano chegou obviamente indicado por nós aprovado na sabatina no senado que não foi fácil o senhor sabe muito bem que levou-se quatro meses para que a sabatina fosse realizada porque obviamente o sistema queria outro nome achando que eu poderia desorrar o meu compromisso e botar alguém lá que interessasse a uma outra parcela da sociedade e não aos cristãos ou aos evangélicos creio que hoje depois de alguns meses lá dentro temos um ministro com M maiúsculo o André Mendonça já conhece o que acontece naquele ambiente já conhece cada um deles já sabe por exemplo quem é favorável o aborto a liberação das drogas ou não não se esqueçam quando se fala em aborto a Colômbia aprovou o aborto via sua suprema corte e não via parlamento então quem se eleger presidente ou se reeleger bota dois ano que vem já se muda a história do Supremo Tribunal Federal nós queremos que cada poder seja forte mas que saiba respeitar os demais poderes em especial o nosso povo da onde vem o nosso poder nós sabemos que temos que temos problemas hoje em dia muita gente sofrendo aqui com a inflação que se faz presente no mundo todo são questões materiais sim temos necessidade sim devemos buscar alternativas sim mas entendo é uma questão que acontece no mundo todo se fosse só no Brasil eu seria obviamente o principal responsável mas temos uma outra coisa indo para o encerramento as questões imateriais as questões que tem que ver com a nossa fé com o nosso sentimento com a nossa religião e nós bem sabemos que hoje a política no Brasil está polarizada de um lado tem aquele que quer defender o aborto do outro quem é contra do lado de lá aquele que quer a ideologia de gênero do lado de cá aquele que quer preservar a inocência das crianças em sala de aula do outro lado aquele que quer a liberação das drogas do lado de cá quem é contra a liberação das drogas do lado de lá aquele que quer desgastar os valores familiares do lado de cá quem quer preservar os valores familiares e assim nós podemos fazer comparações e a decisão final cabe a cada um de vocês nós temos que conversar primeiro na nossa família falar com os nossos filhos menores os filhos menores tem que ouvir os pais os avós porque cada um de nós é extremamente importante para o futuro da nossa nação nós somos escravos das nossas decisões temos aqui na América do Sul exemplos para não serem seguidos já estive em Roraima várias vezes já fiz contato com venezuelanos fugindo do seu país fugindo da fome da miséria e da violência e olha que a Venezuela é o país que tem a maior reserva de petróleo do mundo como pode um povo em cima de uma terra riquíssima está passando fome e fugindo para um país vizinho é o discurso fácil de que eu chegando lá vou dar a todos bonança vou dar a todos prosperidade se esquecendo que o primeiro responsável para que você tenha uma vida feliz é você mesmo o trabalho de um chefe do executivo é não atrapalhar a vida de vocês é não querer impor a vontade de uma minoria para a maioria é respeitar a liberdade de cada um o nosso bem maior enquanto estivermos aqui na terra assim sendo por favor somos escravos das nossas decisões temos exemplos na América do Sul que não queremos para nós é esse dia que se aproxima faltam poucos meses é extremamente importante para cada um de nós indo para o encerramento isso serve para todos nós mas especial para mim não é fácil decidir por isso peço sempre a Deus mais que sabedoria coragem para decidir e força para resistir e encerro aqui encerro com mais uma passagem bíblica que serve para todos nós mas creio muito mais para mim dado a posição que ocupa e aquela que diz nada temeis nem mesmo a morte a não ser a morte eterna obrigado meu Deus mais uma vez pela minha vida e pela missão obrigado Samuel Câmara por essa oportunidade para se dirigir ao povo de Deus tenho certeza a exemplo do hino da independência tocado agora há pouco aqui cada um fará valer o seu valor cada um fará tudo o possível para a sua pátria de modo que nós possamos dizer para nossos filhos e netos eu lutei por você muito obrigado a todos os senhores aleluia que coisa maravilhosa eu sei que vocês estão aqui no templo e vocês são muito educados sabem tanto que eu sei que vocês estão com a garganta arranhando para pronunciar aquela palavra que quando o presidente passa pelas ruas pronunciam mas eu sei que a ideal de vocês aqui é tão bom vocês não confundem e o presidente também não confunde ele diz Deus acima de todos e de todos nós sabemos da glória a Deus mas nós sabemos chamar como todos os brasileiros chamam em qualquer lugar o presidente e eu quero como pastor dizer que vocês não ofendem essa casa se vibrarem o máximo possível dizendo tudo que poderia dizer não ofenda a igreja 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 a igreja